E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Um programa que traz a reflexão e o estudo da doutrina, baseados nos livros do Espírito André Luiz. Apresentação, Deusa Nogueira e Perenice Lima. Olá, meus amigos. Iniciando hoje o capítulo 2 da segunda parte do Sexo e Destino. Nós vimos que, nós encerramos o programa passado, o primeiro capítulo. Que beleza, né, de capítulo. Que reflexão que o André Luiz faz. Olha, não deixa de ler. Releia o primeiro capítulo da segunda parte e leia muito. Várias vezes, pro resto da vida. A reflexão que o André Luiz faz no final do capítulo, do programa passado, né? Que foi o final do primeiro capítulo da segunda parte, onde o André Luiz, ele cai em si. Isso. Ele muda, né, a escala de valores, porque ele trabalha, gente, em cima daquilo que a gente falou que são os nossos conceitos e preconceitos. A gente fica muito preso nessas situações, né? E a gente acha, é muito interessante mesmo isso, né, Perenice? A gente acha que as coisas vão ficar do mesmo jeito o tempo todo. Quando, na verdade, a mudança é o que existe na natureza, né? A grande possibilidade. E o André Luiz, por que que o André Luiz, ele escreveu tantos livros? Porque também o André Luiz, ele aproveitou todas as oportunidades pra crescer. Todas as oportunidades, principalmente, para fazer, sabe o quê? Uma análise dele. Aí a gente entende quando Kardec pergunta aos Espíritos, o que é preciso para evoluir nesta reencarnação? E os Espíritos respondem, conhece a ti mesmo. Olha, não existe outra maneira de evoluir sem se conhecer. Não existe. E aí o mais legal nesses livros do André Luiz é que nós vemos que o próprio André Luiz está se conhecendo, né? Então, quando ele fala, olha, eu me sustentei na prece, e aí ele vendo ali o Cláudio como obsessor, aí ele pensa assim, refleti nos meus próprios erros. Isso, toda vez quando a gente fizer uma avaliação sobre alguém, sobre o erro de alguém, a gente fazer uma reflexão sobre aquele erro em nós, sobre os nossos próprios erros naquele tema. Porque dessa forma é que nós vamos evoluir. A gente só vai evoluir quando pensarmos sobre nós, nos entendermos, porque nós camuflamos os nossos erros e apontamos os erros do outro. Então, agora é o capítulo 2 da segunda parte, na nossa página, é a página 185, o André Luiz vem falando assim. Angustiado, mas sereno, Félix acercou-se de Nogueira, administrou-lhe energias de refazimento e, após levantá-lo, despediu-se, asseverando-o que voltaria. Lembrando que Félix é o mentorzão, né? É o top de linha daqui desse livro. E ele estava angustiado, mas, assim, sereno, mas angustiado porque os espíritos também ficam tristes com a gente, ficam angustiados, porque eles devem pensar assim, poxa, a gente já falou tantas as vezes, mas a única diferença nossa para eles é que a gente fica angustiado, desesperado e desiste. A diferença é essa, a gente entra no desespero e fica igual correndo para um lado e para o outro e não resolve nada. E a angústia deles leva a atitudes, né? Então, o que pode ser? Uma atitude pessoal, como pode ser uma intercessão através da prece de um amigo, né? Isso é muito interessante. E aí, o André Luiz fala, Realmente, é uma atitude de um chefe. Ele, ali naquele momento, ele deu passe com as energias dele, ou seja, ele se doou naquele momento. Ele, aquietou todo mundo, dando uma segurança, falou bondoso e falou, olha, estamos juntos e fique tranquilo que eu vou enviar cooperadores. Vamos tomar providência. Só essa fala dele, olha como já deu um tom de proteção, de que é tudo, de segurança. Agora, imagina se ele chegasse e falasse, caramba, vocês estão perdidos, isso aqui não vai dar certo, não. E entrasse naquele clima de aflição que a gente entra, não é? Exatamente. Olha como a postura dele dá a sensação que já resolveu tudo. Isso. Só uma questão de postura. Então, vamos fazer uma reflexão. Você que está nos ouvindo, né? Nós aqui, eu, Deus, todos nós. Nós estamos em que tipo de grupo? Quando nós chegamos, nós acalmamos? Ou quando nós chegamos num problema, nós tornamos o problema mais agitado ainda? Isso. As nossas falas são falas de cooperação, de ajuda, de providência, de bondade, de serenidade? Ou as nossas palavras botam mais lenha na fogueira ainda? Isso, exatamente. Inquieta, né? Porque, às vezes, você causa uma inquietação, uma ansiedade no ambiente que está, e isso não resolve nada. Exatamente. Interessante mesmo. Quando eu trabalhava, tinha um funcionário que ia... E tínhamos o chefe. O chefe era uma pessoa bacana, mas até a gente descobrir que ele era uma pessoa bacana, tinha um funcionário que tocava um terror no grupo. Isso, tem gente que gosta de fazer isso. Falava, olha, quando o chefe chegar, vai ver isso, vai acontecer isso. Gente, ficava todo mundo num clima de tensão tão grande, e mesmo que você estava certo, você começava a ficar inseguro. Exato. Porque você falava, caramba. Dá insegurança. Ao invés de você, assim, se preocupar em fazer o que está certo, você fica muito preocupada em não fazer o que está errado. Isso. Você muda o foco. Exatamente. Eu me lembro que eu ficava, logo quando eu cheguei na empresa, eu ficava num estado assim, e aí quando eu fui conhecer, eu falei, poxa vida, mas é uma pessoa tão tranquila. Exato. Aí foi que a gente descobriu que era um funcionário que ele conseguia, olha, devia ter umas 50 pessoas no departamento, uma pessoa só desestabilizava todo mundo. Olha o magnetismo dele que ele passava. E aí nós temos que saber o que é que nós ocasionamos na família, no grupo, como é que você é chamado? Você é chamado para apaziguar ou você nunca é chamado? Exato. Tipo, não fala com fulano não para não piorar. É. Então a gente precisa saber sobre isso. Aí o André Luiz continua falando assim, respondi sossegando, afeiçoar-me àquela menina que, afinal, era nossa filha em espírito. Não, não a deixaria na dura fase da desencarnação. Então, veja que o André Luiz, ele já estreitou os laços com a Marita já em capítulos anteriores. Isso. E ele se interessou, né? Ele se interessou e se voluntariou. E isso é uma coisa muito interessante. A gente começar a tentar conhecer os setores. Porque às vezes eu falo assim, ah, mas eu não posso fazer nada porque eu não gosto disso, daquilo, daquilo outro. Você conhece o setor? Conhece quem está ali? Para você criar um laço e também não ser aquela posição de marcar ponto, né? Você vai, faz a tarefa e sai. Você não cria vínculo. E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele tem uma lição muito boa que o título é Filhos e Servos. E tem um momento que o Dito B fica assim, o filho fica sempre na casa, o servo não. E ele diz, né, que o servo, ele atende as situações do tiritarista. Então a criatura chega e faz o trabalho. Tem valor? Claro que tem. Está sujo, ele limpa, né? Precisa colocar em ordem, ele coloca. Precisa planejar, ele planeja. Mas ele fica só nisso. E aí o interessante é que ele não tem os frutos do amor e do conhecimento que o filho tem. E ele diz, muito lindamente, o filho conhece os desejos do pai. Eu acho essa lição linda, porque eu tenho que pensar qual é a minha relação no trabalho. E até na família, né? Na família, às vezes, a gente tem, assim, alguns idosos, né? E no outro dia minha irmã falava assim, ah, é tão bom, ela foi numa festa e tinha uma pessoa idosa também. Assim, é tão bom, né? A gente vê nossos idosinhos, assim, com a unhazinha feita, cheirosinho, tratadinho. Não é a questão material, mas é a autoestima que eles se sentem, né? Ontem eu fui à minha mãe. O cuidado, né? O cuidado, né? Aí daqui a pouco ela foi preparar o café e aí daqui a pouco ela trouxe o café na xícara. Aí meu irmão falou assim, mas não precisava isso? Aí eu fui, eu fui, assim, fica quietinho. Foi o gosto que ela teve naquele momento de fazer e servir direitinho. Não precisaria aquilo, mas foi o gosto que ele teve. Então, é essa filiação de você ficar feliz com a felicidade do outro, né? É isso aí, ter essa sensibilidade, sabe? E aí o Andaluz continua. Extrementes, Cláudio afastou-se buscando o especialista. Moreira, que me observava desde a chegada, olhava-me agora com simpatia, que me empenhava em conservar. Olha, aí o André Luiz também está fazendo esforço para ser simpático. Exato. Porque ele também não quer estragar nada. E a questão dele com Moreira foi complicada, lembra? Que ele chegou lá, se adensou, perguntou alguma coisa. Quando ele pediu para ficar um pouquinho, Moreira botou ele para fora com palavrões e tudo isso. Olha só o sentimento de André Luiz. Se André Luiz fosse rancoroso, ele guardaria do Moreira essa expressão. Ele falou assim, agora, né? Está querendo? Porque está precisando? Está querendo mudar? Mas não, a gente vê que o André Luiz também está pronto para a mudança. Isso é importante, não é? É, realmente isso é. E toda essa engenharia que está acontecendo aqui de simpatia, é porque estão fazendo movimentos. O André Luiz o tempo inteiro fez movimento. Lembra do pai da Beatriz? Isso. Seu Neves, né? Exatamente. O Neves, olha só, o Neves inclusive está fora. Botaram ele, deram uma chegadeira nele. Você viu que de repente sumiram com o Neves. Por quê? Porque o Neves estava botando lenha na fogueira o tempo inteiro. Ele estava ainda com o pensamento dele completamente na materialidade. E aí ele estava atrapalhando. O que acontece? Olha, isolaram um pouquinho o Neves. Então ele está perdendo a oportunidade de evoluir. E de conquistar simpatias também, não é? Exatamente. E o André Luiz, que estava entrando na Neves, levou uma bronca e rapidamente ele começou a mudar a postura deles. Aí o que a gente tem que aprender? Que a gente tem essa postura sempre de buscar amenizar, de buscar compreender, de buscar... Olha, essa semana, semana passada, nós fizemos um atendimento fraterno lá no centro, muito interessante. Uma moça, ela foi falar com a gente que a irmã dela desencarnou, teve um câncer, assim, muito agressivo, que quando foi diagnosticado o médico já até deu prazo de validade, né? Então foi, assim, muito complicado. E aí ela contou pra gente, olha uma história legal, que a irmã dela não se dava com a sogra. Ela já tinha um casamento muito longo e que realmente, por motivos sérios, porque a sogra era uma pessoa completamente fora da casinha, sabe? Ela tinha motivos de sobra, assim. E quando ela adoeceu, ela usou a doença dela pra se aproximar da sogra. E que essa, a irmã dela, que foi pro atendimento fraterno, que está, assim, muita saudade dela nesse momento e tal, e foi conversar lá com a gente lá no centro, falou que como ela e a irmã eram muito amigas e ela sabia que a sogra já tinha aprontado muito com ela, toda vez quando ela via a sogra da irmã, ela brigava. Ela partia pra dentro mesmo, assim, sabe? Que ela não gostava, porque a irmã dela era uma pessoa muito bacana e ela achava que a sogra estava sendo muito injusta. E olha o que que ela falou. Que um dia ela encontrou a irmã dela indo pro médico com a sogra. E ela ficou danada, porque quem ia sempre pro médico era ela. Aí a irmã não falou pra ela, pra que ela não soubesse que ela ia com a sogra, pra não aborrecer ela. Só que ela falou que chegou e viu, encontrou as duas saindo. E aí a irmã dela, pois é, que ela insistiu muito pra ir, minha irmã, eu fiquei sem graça e tal. Só que depois ela descobriu tudo. Ela falou, ela descobriu que foi a própria irmã que ligava pra sogra, pedindo ajuda, da sogra, pra dar oportunidade à sogra a se arrepender. Olha só, não é? Pra dar oportunidade à sogra, pelo menos naqueles últimos momentos, fazer uma atitude bacana, porque ela sabia que ia alegrar o marido, o marido vendo que a mãe estava fazendo uma coisa bacana, sabe? E não falou pra irmã que ela estava fazendo isso. Esse projeto, né? Exatamente. Que era um projeto de melhoria. E não falou, porque senão a irmã não ia entender que ela estava fazendo. E depois que ela desencarna e tal agora, e conversando com a gente, ela entendeu a grandeza da irmã dela, e ela passou a gostar mais ainda da irmã. Exatamente. E realmente, e o mais legal foi que a sogra aproveitou a oportunidade. Ai, graças a Deus. É, aproveitou a oportunidade e inclusive buscou ela depois pra conversar e tal. Então, mostrando que o aproveitamento das oportunidades, esse aproveitamento está para todos nós. Que a gente fica assim, muito alerta. Que a gente fica assim, olha, de ouvidos abertos, de olhos arregalados, para a gente aproveitar as oportunidades de perdão, de compreensão, sabe? De refazimento, porque imagina ela. Ela já ia desencarnar mesmo. Agora, imagina como ela deve estar feliz, aonde quer que ela esteja, sabendo que esse projeto dela deu bom resultado. Isso, exatamente. Que a sogra se transformou, que a irmã compreendeu, que hoje todos vivem com saudade, hoje todos vivem em harmonia. Olha que criatura pacificadora, não é? Exatamente. Porque o evangelho fala, bem-aventurado, que são mansos e pacíficos, né? E, às vezes, a gente acha que o pacífico é o passivo. E o pacificador, ele não é passivo, né? Ele é alguém que tem um projeto, faz um movimento em favor da paz, não é? Exatamente. Então, o Neves, que tinha razão nas encrencas dele, tinha o pai da Beatriz. Ele estava coberto de razão, estava, mas nem sempre ter razão é a melhor coisa da nossa vida. Exatamente. Que a nossa razão, ela sirva para nos impulsionar para a emoção. Para a gente transformar. Para a felicidade, né? Exatamente. Então, ele continua, que Moreira, ah, Moreira estava observando ele. Em dado momento, interpelou-me, amaciou o tom de voz e disse reconhecer-me. Queixou-se, vira diversos irmãos desencarnados, avinziando-se da porta e acenando com asco. Apontavam Marita com desprezo. Referiam-se a figurações despudoradas. Traçavam gestos no ar, sugerindo quadros obscenos. E um deles chegar ao desplante de abordá-lo, indagando quem era aquela mulher que transpirava carniça. Olha que interessante, né? Aí, nessa hora, a gente já está vendo Moreira saindo de um processo de paixão e passando por um processo de amor, né? Porque a paixão seria só o aspecto carnal, o prazer que Marita poderia dar para ele, né? O amor já é essa visão em que ele tenta defendê-la como filha. Quem é que vai gostar de alguém falando mal da sua filha? Ou é desclassificando, né? Desqualificando, falando coisas assim desagradáveis, quase assim. Então, a gente vê que o próprio pensamento de Moreira já começa a mudar em relação à menina e em relação ao André também, né? Ele está amaciando o dono da voz, né? Isso. Agora, imagina, né? Quando tudo isso acabar, a vergonha que não vai ser de todo mundo. Então, não é melhor, gente, a gente evitar complicação? Exato. Não é muito melhor? Olha, teve uma vez que eu fui fazer uma palestra. Até no centro espírita. E aí, eu fui parar na frente do centro. E quando eu estava estacionando o carro, caramba, veio um camarada, mas me deu uma esculhambação. Mas tão grande. Porque eu achei que ali era para eu parar. E aí ele falou, aí eu falei assim, essa que é, moça, que eu vim fazer a palestra e está muito em cima da hora. Olha, eu fiquei até com pena dele depois. Porque ele ficou tão arrependido. Isso. Então, não é melhor nós termos o hábito de, quando formos falar com alguém, a gente falar com muita educação, com muita tranquilidade. É tratar bem, né? Ninguém perde. Eu lembro de vovó, que a vovó falava assim, olha, se deve respeitar todo mundo, né? Até uma criança. Naquele período, a criança não era olhada assim. E assim, não tem nada que chamar ninguém de bêbado. Se não souber o nome, fala o senhor, a senhora. Então, eu tinha umas situações assim, que parece bobagem de educação formal, mas não é. Porque quantas vezes, por um qualificativo, você cria uma inimizade, não é? Olha, é tanto que lá no abrigo, é proibido chamar pelo apelido. Às vezes, fala, não, Teberê, mas todo mundo do bairro chama o fulano assim. Mas não pode. Se o fulano tem nome, nós vamos chamar ele pelo nome. Se lá fora, chama ele pelo apelido, ok, mas aqui dentro, nós não podemos chamar ninguém pelo apelido. Porque muitas das vezes, a pessoa já se acostumou daquele apelido. Mas a gente não sabe se a origem daquele apelido foi um momento triste, complicado, sabe? De repente, a pessoa se acostuma, sabe? Às vezes, até pra depreciar, né? A criatura e tudo. Então, tem uma dor, tem uma história de dor, né? Exatamente. Então, a gente não, nem as crianças, nós não, assim, não permitimos mesmo. Quando a gente vê alguém chamando pelo nome, pelo apelido, a gente chama e fala, olha, chama pelo nome. Porque os pais tiveram um trabalho danado de botar um nome. E a gente vai chamar de outro nome? E a identidade da criatura tem muito a ver com aquele nome, né? Com a personalidade, com aquele momento reencarnatório, né? Exatamente. E aí, o André Luiz continua falando, né? Então, é aqui esse isolamento, né? Porque se faz necessário. E aí, a gente aprende que quando a gente estiver nessa situação, nós encarnados, nós temos que pensar nesses casos e mentalmente imaginar o local isolado, sabe? Isso. Protegido, rogando a presença de Jesus, rogando a presença dos bons espíritos. Porque nós vemos em vários casos que falam sobre isolamento. Lembra? Tem, acho que é, se eu não me engano, entre a terra e o céu, não me lembro. Não, Obreiros da Vida Eterna, quando o André Luiz está no subúrbio, né? Ele fala isso, no subúrbio, numa casa no subúrbio, numa rua que estava cheia de espíritos, entrando em tudo quanto era casa. Só não entrava em uma casa. Exato. E aí, o André Luiz chama atenção, né? Fala, poxa, eles entram em todas, menos naquela. E aí, é mostrado para ele um círculo, um halo fluídico em torno da casa, porque era uma casa habituada à oração, ao culto do lar. Então, nós sempre vemos, assim, vários, também no livro Obreiros da Vida Eterna, acho que é o... Mensageiros também fala. É, os mensageiros, né? No lar cristão, no lar de aduanina. Então, a gente vê isso. E aqui, não é, Berenice? Você está no hospital. E aí, eu acho que é muito interessante a gente pensar na nossa postura quando se vai visitar alguém. Porque, às vezes, a pessoa vai por uma questão social, né? A flanta no hospital, eu vou lá. Mas a conversa, até chegar lá. E a conversa, quando chega, encontra A, B ou C. E a conversa, quando sai, tudo isso é sério. Então, a gente, enquanto médium, enquanto espírita, enquanto cristão, que a gente consiga qualificar a nossa visita. Ah, mas eu não fui num grupo de visita do centro. Tudo bem. Mas eu sou um representante de Jesus naquele espaço. Então, eu posso não dar passe. Mas eu posso ter conversas saudáveis. Ter a minha atenção para o doente, né? Trazer uma mensagem de esperança, de equilíbrio. Porque isso é que vai ajudar a isolar o ambiente. Gente, e no momento que a gente está vivendo, tem muita notícia ruim, né? É isso aí. Olha, por exemplo, na minha casa, eu não admito ficar com a televisão ligada só com notícias ruins. É uma coisa assim, porque aquilo ali entra e toma conta de tudo. E o próprio Leondania já tinha dado esse conselho, abstente dos jornais. Exato. E isso não é para ficarmos alienados, não. Mas, olha só, eu decido a hora que eu vou saber sobre as notícias. E aí você assiste aquele noticiário, se informou e desliga. E a partir daí você não precisa ficar repetindo aquilo, fixando aquela vibração. Então, que a gente possa pensar nisso nesse nosso dia, né? Que Jesus possa, assim, nos abençoar muito, para que possamos viver o melhor, que como filho de Deus nós temos direito. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.